Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zornal do Seminário. O Desistir Fila fala informações importantes quando o Timor-Leste não acontece durante a semana de anéis. O IMC oferece a Beita Boa de Cira, notícia quando o Parlamento Nacional aprova no pacote da exigidação em final global o desisto de gratificação da fronteira marítima na entrega da Presidente da República no mosto Timor-Leste e na Indonésia que oculta na fronteira terrestre. Tio, irmã, e te acompanha muito. O Parlamento Nacional aprova no pacote da exigidação em final global o desisto de gratificação da fronteira marítima. Mas que bancada a oposição fratilhinha contra a Macaxe-Lei-Hirac, mas que o país tem uma pacote de exigidação em composto de Roussilei-Hirac passa a uma ea final global. Lei Roussilei nº 5, para a 5ª, 1ª alteração, Roussilei-Fundo Petrolífero, passa o voto a favor de Roussilei-Hirac contra o anulo-resintolo na abstenção Ida. Lei nº 6, para a 5ª, 1ª alteração de Roussilei-Tributária, passa o voto a favor de Roussilei-Hirac contra o anulo-resintolo na abstenção Ida. Lei Roussilei-Laboral-Migratório passa o voto a favor de Roussilei-Hirac contra o anulo-resintolo na abstenção Ida. Chefe bancada fratilhinha, Anicete Guterres Atetem, bancada oposição fratilhinha, considera-lhe necessário a atual alteração da legislação sidanê, lhe lheu lei tributária no fundo petrolífero, inclui lei atividade petrolífera. Líder nacional, Sirahutu, Turhamutu, coliava malu, rona malu, concerta ideias para assunto importante Ida. Interesse nacional, não interesse povo tomacnian. A tua ajuda, Ita Turhamutu, coliava malu, bancada fratilhinha, levanta questões importantes balu, relaciona o pacote lei CERNB, oitavo governo lorimai e o Parlamento Nacional a tua prova poder ratificar o tratado de fronteira marítima com a Austrália. Questões, Sirahutu, bancada fratilhinha, coloca ona, estou em loram, a reta resposta não é clara. Fratilhinha questiona-mos quando vai processo de urgência. Não é maioria e o Parlamento Nacional obriga a tujá-lo, mesmo que viola processo regimental, Sirahutu. Fertilhinha-mos questiona, que é o debate e especialidade na sala e o plenário, e vale a tua regras regimentais do Parlamento Nacional com a feitura lei CERNB. A maioria não é, não é composto o seminário todo, mas tudo o momento é que é o interesse Estado vai ir a viola regimento na Constituição ou de Sirah-Belatins e Sirne Objetivo. A maioria ainda é a tua-la concertação política sobre questões da União. Deputada bancada XENRT, Maria Rosa da Câmara Bissói-Hateteng, deputado Sirah, vota contra a pacote legislação que a atual ratificação da fronteira marítima contra a ONU Desenvolvimento que é a tua-lau e rai-larang. E está contra a propriedade que é o veterano sempre na luta que é a nação Timor-Leste e a soberana. Rússua, deputado Sirah, não é bem a contra. E está contra a ONU Desenvolvimento. Minas, Atomai, Timor, que é a Liliu, que é a Beá-su, que é a Sámea, que é a Betano, que é a sua-lau e a sua-lau. E está contra a ONU, e está contra a ONU, e está no povo, e está no amor, e está contra a ONU Desenvolvimento. O jornalista tem uma possibilidade de se afastar o veto para a lei em que o Parlamento aprovou. E a terça-feira, o Parlamento Nacional aprovou a lei em que a ratificação da fronteira marítima não se a Rússia do Presidente da República a que decidiu promulgar a veto. E agora, em todo o Nulo Fulano Augusto, a Austrália no Timor-Leste se ratifica a cor do fronteira marítima. Mas, em que a senhora Guzmão se a ratificação que o Presidente da República não é que a veta a pacote lei não é que o Parlamento aprovou. E a terça-feira, o Parlamento Nacional aprova a proposta resolução para a ratificação fronteira marítima que o voto a favor do Nulo Resenroa contra o Nulo Resenrolo na abstenção zero. O Partido Fretilin decide votar contra também concorda com o conteúdo que o resolução não é. Xanana Guzmão considera democracia decisão Fretilin Nian. O Partido Fretilin vota contra o IPD a favor do Nulo Resenroa para o Nulo Resenroa e democracia. Xanana Guzmão fiel que a ratificação fronteira marítima entre Timor-Leste na Austrália, Beléona na lo que dão na Indonésia no Timor-Leste a tua qualia com a questão fronteira marítima. Idemos o processo que as mesas agora do princípio retentia agora o socialismo cá está o socialismo cá está para identificar lá a tua finalização na B e do Nino agora tu ir ministro o Irã do Nero na Bicaba até Lugac e todo o sindicato de Tine e pronto. O nivel é o que dão a uma negociação para ir com a Indonésia para uma fronteira marítima. É o que é o que contém. Antes Timor-Leste na Indonésia decidiu a fronteira terrestre que se acordou a Sinan Guzmão no Irã e a Jakarta. Celestina Teles S.G.M.N. O Parlamento Nacional Russo o governo estabelece edifício administrativo e ideadário na Austrália onde controla o processamento mais que a juridição Seloc. Assunto ne propõe o deputado bancada PD Adriano do Nascimento perante discussão na pacote legislação nebeato ajusta para ratificação fronteira marítima. Deputado oposição nebefone votos abstenção da Lá Rua para Lei Fundo Petrolífero no Lei da Manipulação para Dados Roma o técnico australiano Rastik que na experiência nhe parte Rastik a S.G.M.N. e a momento visita para o Undang e a Rihon do Sia. A turizola preocupação é o propósito para o governo que o Timor-Leste tem que designa na EMAIDA onde há monitorização para processamento na exportação de gás para consumidores que precisa. O governo do ANP tem que o Oficio da LNZ da Ruin Nenian é o soberano e o direito do 100% mais que o processamento e a jurisdição que está aqui mas tem presença e o Tau Matan vai ter coisa relacionar ao assunto o ZMN tenta confirmar que deputado do ANP mas o deputado do ANP que o comentário está para conceder o assunto na competência do governo do União a tomar medida. Fátima Pereira Tito Livio ZMN Timor-Leste no Indonésia acolhou na fronteira terrestre entre a Nação Ruah documento com a questão idoneia assina o chefe negocio Política Segurança Indonesia General Viranto fronteira terrestre entre Nação Ruah Asina refere entre Noel Besicitrana e Bidzail Sunan Oben Além de Timor-Leste uniramos alunos acordos técnicos relativos con áreas haumeniana pasabe no mota en Batugade Frontera terrestre Noel Besicitrana geográficamente o la parte de área municipio Kupan no Satengara Timor fronteira direita o Oikus Ambeno parte Timor-Leste enquanto Bidzail Sunan Oben Hanezan área NB Manusasi Norte Central Kupan Nian Entao Acordo final refere Katak Frontera Disputa Sira Durante Né Iha Ona Nya Solusão Tamane Bele Socializa Cidadão Entre Rairoa Né Katak Atualmente Negociação Termina Ona Bá Frontera Rai Marang Entre Timor-Leste Ho Indonesia No Ita Se Continua Diskuti Kona Frontera Tasinian Acordone Tuir Viranto Se Termina Forum Autor Senior Indonesia No Timor-Leste Atu Deramado Iha Adendo Ba Akordo Rua Frontera Tasi Iha Tinang Riu Rua Lima No Akordo Frontera Abrasente Entre Timor-Leste No Indonesia Viranto Hateten Hasurum Malu Entre Senana Guzmong Hanya Part Refere Plan Nukleurona Tambah Diskuti Buat Nbe Strategi Kuli Konabana Sang Rua Kita Dapat Sampaikan Kepada Saudara 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 Dan Masyarakat Bahwa Semua Perundingan Batas Darat Secara Prinsip Sudah Selesai Kita Akan Melanjutkan Tentunya Nanti Saya katakan Tadi Untuk Melanjutkan Batas Maritim Selanjutnya Kesepakatan Ini Akan Kita Finalisasi Akan Difinalisasi Oleh Official Consultation Untuk Dituangkan Dalam Update Dua Dari Perjanjian Batas Tahun 2005 Dan Nantinya Tentunya Akan Dituangkan Dalam Perjanjian Komprehensif Republik Indonesia Dan Timor Sete Sefi Negosedor Frontera Maritima Keralasan Nagusmung Afirma Katak Atualmente Frontera Raimaran Entret Timor Leste Ho Indonesia Hetang Ona Aprovasong No Hing Dait Nia Final Dade Tambane Senang Korazen Makas No Prinsipu Amizade Entrenasong Ruwa No Guvernu Ruwa Nia Beledehan Lorong Aban Seidia Kelihutan Terima kasih Banyak Kepada Pak Wilardo Dan Ibu Beto Atas Kesempatan Ini Kesempatan Yang Kami Bertiga Selalu Kedekan Kesini Meningkat 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 Hari ini Kita bisa bilang bahwa Belum akhirnya Tapi Secara prinsip Kita sudah Kita sudah Punya Kesepakatan Untuk Bagaimana Batas Batas Darat Bisa Di Tadi Pak Yoram Dilan Dimisi Dignisi Aga Kesana Bukan Masalah Yang Usah Hanya Untuk Melanjutkan Aganya Kami Dila Bahwa Kesana Supaya Kita Memfinan Median Sakit Presidente Presidente que é relacionado no Guzmão, não consegue assinar o acordo com a fronteira da Imara com a Indonésia. Líder Máximo, órgão legislador, atua o assunto, é jornalista e o Parlamento Nacional, quarta-feira. O presidente do Parlamento Nacional, a quinta legislatura, acrescenta que o acordo não é preliminar, mas o grande se soluciona e a tempo vai dar. A mídia social e o jornal, nós temos que assinar o entendimento com a delimitação da fronteira terrestre final na Indonésia. E isso é um acordo preliminar, de que eu acho que o acordo provisório de extentuar, vai ter que ser de acordo econômico. E, mesmo assim, nós vamos fazer a fone, nós vamos completar as notificações, e o documento para dar ratificação para a delimitação das fronteiras terrestres permanentes. E o acordo preliminar é que já tem, mas agora formaliza o processo. O negociador principal da fronteira, Caírala Xanana Guzmão, Torricas e Timor-Leste, que acompanha a discussão, pacote e legislação no Tratado Fronteira e o Parlamento Nacional. Fátima Pereira, Tito Livio, ZMN. O Parlamento Nacional sugere para o Governo Central, Roraio Arno GSM, ato teto de dia antes de aumentar oção adicional, que finaliza a construção do Axoloc. E a segunda-feira, na base do analista Cira, vice-chefe bancada CNRT, deputado patrocino Fernandes Atete, molo cato aumenta oção adicional de, tem que arrecada a necessidade de doni ou lai, ato no neio Timor-Leste, labilela, combada a rua. A condição, se está aí, tem 14 milões, só de arrecada a rua, e depois se me arrecada a fulano, ainda que a fulano rua, puxar. E também se arrecada, esse processo, o governo, o governo, o raio, 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 e a gente não sabe a solução da situação certa. Em princípio, a gente não tem que ir à política, mas a gente não tem que ir ao povo, mas a gente não tem que ir ao povo, o raio, o raio. E a sorenselha deputada do bancário Fretelizio Aquino dos Santos, prefere discute e não finaliza o local assunto fronteira marítima. Afinal, o deputado da oposição, o deputado da oposição, o deputado da oposição afirma, que o governo não é a total e o plano do orçamento, que o governo tem que ir ao trabalho, o acordo do contrato, e o governo tem que ir ao ONU. E o parlamento discute sobre a soberania estadunidense, com a riqueza, e o governo está discutindo para o Estado desenvolver recursos para produzir efeitos econômicos para o Estado morrer. Agora, o deputado da oposição, o governo do ministro, não tem que ir ao trabalho, não tem que ir ao Estado. Não tem que ir ao orçamento geral do Estado, mas não tem que ir ao Estado. Então, a gente vai ao trabalho, aumenta quando a gente aumenta, tem que ir à necessidade, e tem que ir ao trabalho para ter um contrato, contrato de saída. Então, agora, o contrato de saída. Só a gente vai carregar o contrato, primeiro-ministro, ou não é ministro competente. O Parlamento Nacional preocupa falta blanco BI ou carta condução, onde dificulta a cidadão que trata a Sira em documento. Deputado do bancário da oposição, Joaquim dos Santos, questiona o governo, o problema blanco lá que acontece quase tinha idona, mas continua lá que a solução. Representado do povo nº russo, primeiro-ministro, Tauru Matandruak, ministro da tutela, a total atenção para o assunto, o problema refere a dificulta a cidadão Sira, pelo estudante Sira, que precisa de documentos, onde continua o estudo e é estrangeiro. Não é mal gestão, ainda, se nós mal gestão, então, o membro do governo, tutela o assunto da capacidade. A favor do primeiro-ministro, tem que retoxir a capacidade, de acordo com a cidadão Sira, que a cidadão Sira, ou seja, que a cidadão Sira, a capacidade, que o serviço atendê-pouco, nºC da cidadão, e a cidadão Sira. O segundo-ministro, que a cidadão Sira, a cidadão Sira, a capacidade, que a cidadão Sira, que a cidadão Sira, a cidadão Sira, E incompetência institucional. A gente tem que fazer o controle de segurança para evitar problemas de segurança. Se tem dificuldade, tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um motorista de segurança. E também tem que ter um cidadão de segurança, 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 tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança. o cidadão de segurança finaliza. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. A gente tem que ter um cidadão de segurança, tem que ter um cidadão de segurança. Pilar da economia é importante para a Ita, hoje em qual é a integração econômica. Não é quando Ita está na ASEAN, Ita, em termos de Estado, na nação, precisa de um comitamento político na economia, a tu integra a mutação com a nação, se não o União é integrado na ASEAN. Qual é a política, promoção, investimento no comércio? Calle Ita только a nação, setembro políticas. Investimentos no comércio no investimento, saem onde a nação cidadão, lebih secure na ASEAN e, atentando pra promover investimentos no exportação entre a nação Sano. Não só essas países Googlete e 그걸 cooperar para ASEAN. E o aporte do Diretócimento Asunto de Economia na ASEAN, Milena Ranzel Hateten, Durante o encontro Louron Icusne, equipa técnico Timor-Leste discute cliente com o secretariado ASEAN e a área importante será durante Louron Tolu Nyalarangne. Nós temos convenções, tratados, acordos que o Timor-Leste avançam em Lutuã. A área importante é a atividade de cerne e isso aí também é o R.V. A área importante é a área de linhas ministérias, que faz parte do grupo de trabalho e a área de elementos críticos que o grupo de trabalho identifica. A área de linhas ministérias, equipa técnico Timor-Leste, tem que servir o Mekas ato Louron Ida, belasai membro da ASEAN. A área de linhas ministérias, equipa técnico Timor-Leste, tem que servir o Mekas ato Louron Ida, belasai membro da ASEAN. A área importante é a membro permanente ASEAN, Hamutuk Nasaun Sanhulu, Hanesan, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Filipina, Singapura, Malaysia, Nobrunei, Darussalam. UZD Oliveira, Zeman. O Procurador-Geral da República, que sub-instituição competente, ato aumenta elementos de segurança alfândega e aeroporto na fronteira terrestre. Ato prevê-nos a sãnca matéria ilegal, nebe fácil, tamahusi aeroporto no saihusi fronteira terrestre, persiga aumenta elementos de segurança no alfândega, pode halopassa revista a sãnca matéria nebe matéria, no saí. Procurador-Geral da República, ato asunto, nebe Presidente da República Francisco Gutiérrez Lolo, iha engkontru mensal nebe Makalau iha Palacio Presidensial, Nicololo Batu, Bairu Pite. UZD Oliveira, Zeman. Obrigado por assistir. Portanto, não é prevenção. Ele é dar uma oportunidade de fazer a vida. Aumenta elementos de segurança PNTL no funcionário alfândega e aeroporto na fronteira terrestre. Tamba atuí o Procurador-Geral da República, Niharré, durante ele e aeroporto na fronteira terrestre. Ele identifica a sessão ilegal de Sira, de bem a Tamaxia, aeroporto no Saihusi, fronteira Raimaran. Eu já abdolvido a título vídeo, GMN. O Procurador-Geral da República, José da Costa Ximénez, duvida a reforma judiciária. Procurador-Geral da República, dúvida também a parte, se dá o que tem nos aspectos de reformação judiciária, o Nibemac Atu Reforma. Lía Hiraknega Tohusi, Procurador-Geral da República, José Ximénez, a foi no encontro mensal com o Presidente República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lubato, Bairro-Pité. E está acompanhando a lei. Há uma lei rebutida, a reforma, a legislação, a reforma, a justiça, que nós temos que fazer, mas nós temos que fazer o problema. Nós temos que fazer o problema, a matéria do governo e a matéria do Parlamento. E nós temos que fazer o problema, portanto, e o encontro com o Conselho de Coordenação, o Náudiano, e de enviar o governo Foti. O governo Foti e os ministérios de Justiça organizam a reforma, a carregar a rede, discutem, e depois lançam. E não é mais importante. Lá é a Comissão da NAB, a Comissão da NAB, a aula tem a NAB, mas que funciona a nossa, e a NAB, mas que está a reforma a nossa, nós que é. E a discutir, a Conselho de Coordenação, o Conselho Geral, a NAB, o senhor ministro da Justiça, mas que preside, e da outra concorda, que é entregado ao bom ministro da Justiça para a reação dos cidadãos. Portanto, é da NAB. Mas que no NAB, procurador-geral da República, concorda para ir a entrega para o governo do Ministério da Justiça, mas que bem-lhe a reformação da Judiciária União. Eusebio de Oliveira, Tito Livio, XEMEN. Tribunal Estreitário de Lili, a primeira interrogatória, o barguido da NAB, desconfia e envolve, e a caso, ouro no Sunuma e a Sucleorema, o município de Lixá. E a primeira interrogatória, o Tribunal Estreitário de Lili, a declaração, a reguida da NAB, J.C.T.S. AP, MLM, A.S.L.C., C.M.E.L. no J.S.E. Argoido nense nulo ne, composto o simane nensia, no feto ida, nebe desconfia, envolve e a caso, homicídio agravado rua, reforma atentado tolo, artigo atocida tolo nulo recensia, Código Penal Timor-Leste, no Lei Armas Branca. E a primeira interrogatória, nebe taca para o público, inclui meidani, argude sira reta assistência legal, o seu advogado privado na rua, Rui Antônio Mendonça, no Arnaldo da Conceição López. Enquanto o Ministério Público representa o seu procurador, Jacinto Babo, no presídio russi, juíza singular, Maria Modesta. E a primeira interrogatória, ne, Ministério Público Russo, prisão preventiva, bar, argude sira, tamba, e indícios fortes para o envolvimento, argude sirenian, e a caso, o relezar da rua, sunu uma, no estraga, sassan, e a suco, leurema, posto administrativo, bazartete, município Likiçá, e a loronhato, fulanzúlio, tinagriungrua, sanurecencia, e a tucurrat, lorraic. Maibê, e a primeira interrogatória, ne, argude nega, factos, ne, apresenta, e a tribunal. Afan, ronatia declaração, argude sirenian, tribunal declara, se analisa, tamba, argude baracliu, no, se continua, fale, processo, ne, ba, e a sexta-feira, loronhrua, nurecinen, fulanzúlio, e a tucurrat, lorraic. Mi, a tixeira, batli, sarmentu, diamen. Covêruzira, ne, be, servici, miter, santa cruz, re, tan bebeida, ne, be, ho, condição, ai, hang, mutuk. I, a quinta, loronhrua, nurecinhat, fulanzúlio, mais omenus, tuculima, da der, covêruzira, he, tan bebe, falung, helah, ho, genametan, tau, i, a plástico laranh, ho, condição, mutuk, te, i, a quinta, semiterio santa cruz, nure, covêruzira, kontakto, keras, pate, polícia forensica, at, bafoti, mate, ising, bebe refere. Tu irsasing covêru, Domingos Fatima Hateten, benggira, hamós, rata, i, parte, semiterio santa cruz, makhetan, bebe, ne, be, emasoi, helah, i, a quinta, semiterio laranh. Tukhualuamimamimamifahemalu, aminai, ne, hamósluutusi karayiksaimai, alinmanene, nene tukasmaklorloron, ne, mai, das a cruz bot, i, kabelawayi, antau, to, mai, ne, ne, taifunanhotu, e, funamboye, ne, da, sa, taifunanhotu, nerautu, 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 ba, ne, limantoram, ne, benihanui, rangkonane, ne, nene, Komnidad in the BGLA IHA Area Santa Cruz Dorotea Marquez Da Silva, a gente se sentiu triste e atitude criminoso na sua bebê Arbiru. Antes, se aconteceria o bebê ir acentadas no futuro. Se morir no mundo, ele vai ao nível 100 anos. Ele vai estar descontando para asterráis e na sua bebê. Apenas antes acontece o bebê Iheba Kusikraik, Marconi, Rotundakomoro, Tassitolo, Fomento, no setan bebê ida, Håkon Isang Morisela e alahane ocidental. Abram Amaral Jacinto Fuca, GMN. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta. Ex-Presidente da República, Zé Ramos Horta, condena a haja lo que é desconhecido Sira Nebe. O U.P.F. é o meu filho, entregar em Miami a roupa em branca, porque nos vamos fazer com a gente, 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 com a gente. A gente pode capturar a Céria, mas a gente vai comando, e agora a gente vai fazer o processo para o Ministério Público. Nós estamos em Miami, a mina total de 2.090 litros, composto de gasolina de 595, minerais de 425 litros e gasolina de 1.070 litros. A mudança total de 2.090 litros. Nós estamos encaminhando para o Ministério Público para o processo de desigualdade. Caso hiracné aconteça, bebeikona. Nune, o PF Fronteira colabora com o comando PNTL-Rawa Sira Detecta. Rodilori não entrega suspeito Sira, batida investigação no Dalan Legal Nian. Zulito Siménez, Elio Gaiu, Zémen. Membro PNTL-Rawa Sira Detecta, a lau limpeza no apaga letra Sira Kere Karte Marisai Estolu, Nibema, Guverno Banduona. Limpeza ne abertura sexta lorong Ronul Resinen Fulanjuyutinang ne, Iha Kampu Dombosku, Sukukomoro, Posto Administrativo, Dongalesiu, Munisipi Dili. Representante Komandante Jeral PNTL, atual Komandante Operasional Nasional Superintendente Sefi Pedro Belohateten, atividade apaga letra RT Marisai Estolu, Nibema, Hakerek, Iha Moru Lolon, wadihalo prevenção, atu emalabele markatan Iha Moru Sira. Wengira semak markatan letra RT Marisai Siha Moru Lolon, sekaptura tambah resolução Guverno Numeru Sanurresinen Barangu Sanurresintolu, Bandu Tiauna RT Marisai Estolu Hanesan Korka, IKS, PSHT, atu labele halau Sira, atividade. Kata kelimpeza ini, laos forsa, nomos pentel, maka toh abu, amos ilafal itu di rumah woi. Aminia servis, laos, amos, amos, amoi. Tamu ne, maka usubah komunidad di Sira, iwila veli toba duku, amat baham os, aminia umawai. Usu pala imugotu, rejifo iminia, amos, aminia umawai. Laos, amin loron, sesta, sesta, para toh amos, aminia umawai. Ida ne, peremeyo, itabela tolerans. Segundo, ibu, po se vai agrampate, a mi se volu, ibu, parfa, toh aminia umawai. Amas, aida, maka me la, cumpri, rega su carne, bema la tonta. Alendene, representante sefistado mayor general, FFDTeli, tenente Cornel Haxolo, kusus joven Sira, atu contribuibbaa estabilidade, labele koko atu abuja forza estado penteli no FFDTeli. A unha apelo de tibar joven Sira, para que sebele caret e mi contribuí. Se la contribuí, makan que a conseqüência, se monobre con Sira. Alendene, presidente autorre de municipio dili, Gaspar Suárez Ateten, actividade limpeza no apaga letra Sira, halauho di perpara, com morazan loron consulta popular 30 de agosto, no com morazan loron interfet mai timor-leste, iha loron hat fulang stemru. Especialmente iha munisipi dili, maka, o insa, makita tohamos, fatihutut, kao fatimalu, nebe makita dikumendani hakere, liafuan barbarak, nebe makita berdiakata gala edukatibu, ou lifuan serene, la suporta, i tenei aproxica sude desenvolvemento. Abertura limpeza no apaga letra Sirene, halau lu kiyasuku komoro, madohi, bebonuk no manliwana. Limpeza ne se halau cada semana i haloron sexta-feira. Actividade limpeza nemos envolve funcionario, Secretaria Estado Juventude no Resporto, Napoleão Xavier, Jaime dos Santos, GMN. PNTL e FFDTL se viola direitos humanas, uangira Grupo Arte Marsees no jovencira la coiato contribuiba estabilidade. Lie Hiraknei hatou si representantes sefistado mayor general FFDTL, Tenente Cornel Haxolok, uangira hatou discurso limpeza geral no apaga letra Arte Marsees e posto administrativo dongale su município dili. Tenente Cornel Haxolok hateten membro FFDTL trenu para ato tiro, no PNTL nini adever trenu tiro bako no tebe, tamane maktenente Haxolok kusuba jovencira la bella abuja forza armadas no policia tamba ukungan Dalaida. Militar durante trenu basico maito avansado, militar nini adever maka apre dibuat de Pirunei. Mas tirulus pasee, idem makita si identifika alfu. Tamane mak kusuba jovencira, parke ala bella abuja. Eta independencia ukungan, ukungan Dalaida. Oluco. Ame tina rolo resihaate elaran, defende duunibati de ukunganen. Mab ikus falemai, depo i ditakukua, itina joven balo. Lolo simima xa joven de be futuru ninia, paradigna sao idede. Me pedala bara, itabocira mako viola. Tama nema kusuba itabocira, parke contribui. Ane sabos policia, turi treinamento, siri nini adever makagat tiro, bako tebe. Kando tiro, bako no tebe makita latau, ya pratika, nenini a validade leia. Nenini a validade leia. Ita treino pa suma de a uemakatuas, ma betipo i ditakukua, ma i aylara, ma i adilalara, aile omor, sait tui treinamenti dat tiro na pati. Durantinang, dronor, si hati aylara, au tiro emak, ma i vei, ba i tui treinamenti, vus sait tui, tui rapati, dat tiro ne. Amanem kusuba joven tira, labela abuza. Abuza, maka efefe de telopi in teli, se la forta da raizia. Nen deve, deve, puasa defensa timur, norosai, lo pentele ini. Direkti zumanus, pentele, lo efefe de tel, segiola. Segiola. Ata si sejauh jemela, kuala filipina. Direkti zumanus, ia para ato defensa emak. Mabu, direkti zumanus, dan lo masroba, komunidad, i populasi. Mabu, direkti zumanus, pentele, lo efe de tel, la ialiu. Alendene, representante, comandante general, Pentele, atual comandante operacional, nasional, Pentele, superintendente, sefi, Pedro Belo Hateten, resolución, goberno, nebe, previsto, iha número, sanoresinen, bararimro, sanoresin tolu, bandu, takaona, grupo, arte marxiais tolu, hanesankorka, PSHT, no IKS, tamane, Pentele, hoefefdeteli, seila tolera, grupo, arte marxiais tolu, en cuanto halau, treinamento, subar. Itaúto, acompañe, y ambiente social, y omos, ea comunidade, si da sei, supa superera, seila, o napate, unhine actividad. Tamane, a maka ursua, itaúto, usi, forza defensa, namos, polis, nasional, timorles, hamoto, comandante, hamoto, itene autoridades, sira, para labele, subar, tanema, sirane, si da tremi, a patina, bedre, a turu, para itaúto, buka turce, si da, la iya, tan, ia, nasaun, idane, atu, gama, hukum, pali, la iya, ya, nasaun, idane, ia, forza, para, lá, sutassam, yalai, lara, usu, mas, va, unirar, sir, ta, mata, mos, bah, ia, ma, A lei número 5 para o Rua São José Gito Armas Brancas, a lei número 5 para o Rua São José Gito Armas Brancas, a lei número 6 para o Rua São José Gito Armas Brancas, a lei número 6 para o Rua São José Gito Armas Brancas, Para esse ministério precisamos de equipa para tudo um bairro terreno, bairro Siloam, para tudo, para tudo. Depois, temos informações para depois ver. Foi aqui que se empurram rumo. Cada cláusula, o hospital, a aluninha, fornece atendimento, fornece informação, mas tudo direito ao paciente não tem jeito. Por isso, o ministro de interno tem uma carta para o paciente, mas o ministro de saúde tem que ter uma carta para o paciente, e depois o ministro de turba. Mas que no ministro de saúde se criou equipa conjunta, que se faz a investigação com o caso do hospital Siloam Bali, que se apagou em casa, a aluninha, a aluninha. Também o paciente inicialmente se apagou em aras, que continuou o tratamento do hospital, que se apagou em casa, o paciente se apagou em casa, que se apagou em casa, o paciente se apagou em casa, que se apagou em casa, o hospital se apagou em casa, Toda notícia não é pública, se a gente tem que ter uma confirmação de que se parte do hospital Siloam Bali, na parte relevante da indonesia, a ter uma declaração. A Zinalola Dilma Suzete, ZMN. Segunda-feira, semana-feira, a Escola Roto e a Território Timor-Leste realizam o exame segundo período. Realização e o exame segundo período na rua Rússia Escola Ensino Pré-Primária do Ensino Secundário, baseado no calendário do Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Diretor da Escola Básica Central, 30 de agosto, Filomeno Salsinha, até em Caratina, a escola realiza o exame baseado no calendário do Ministério da Educação. Mas na matéria do exame segundo período, a escola prepara a disciplina. na matéria do Ministério da Educação e Juventude. A total de estudantes, na matéria do exame, na matéria do exame, na matéria do exame, na matéria do exame. que estão também morados. Na escola, se a minha razão não é justificada, a escola se prepara o exame segundo período na matéria. do exame segundo período. E o dono se remata e a sábado, loron ruanulo resenito, fulang ne. Felicitas Borges, Jacinto Fuka, Ziamen. Primeiro-ministro, Taur Matandro, que observa direitamente e bafata em celebração loron consulta popular 30 de agosto e atacitolo. Sexta, loron ruanulo resenito, fulang julho ne. Primeiro-ministro, o funcionário Cira, a la Olimpíada Geral e atacitolo, deve ter planos e a la cerimônia loron consulta popular 30 de agosto. Vice-ministro do Ministro da Administração Estatal, Abilu J. Caetano, deve acompanhar o Primeiro-ministro, Taur Matandro, que tem limpeza geral ne. Hanece na atividade rutina e fulang, deve aprova ona e a Conselho Ministro ter decreto-lei número valo para reengruação resenitia. Maibe, tamba comemoração loron consulta popular besicona, sefi governo ne. Aproveita a oportunidade de limpeza geral ne. Bah, iha atacitolo, onde observa direita fatin refere. Tia, oi limpeza geral ne. Tua, o programa, a resolução número 8 de 2019. Nabe, cada sexta-feira, sexta-feira, ikus liu, va, cada fulang, atuhalo limpeza geral ne. Tua, o mapamento ne be, administração municipal, foaba cada ministério. Só que, em relação ao celebração 30 de agosto, 30 de agosto, no 20 de setembro, então o mapamento va, fulang, julho, né, portanto, última sexta-feira, o município dele, administração municipal dele, propõe roda a loka, o ministério, o hototo, mai ene. Nemo, oitabot, sirawin, haré, kata, em tempo de 30 a 40 minutos, agora, oitabot, sirawin, haré, kata, kumos teehana. Ohin mai hane ne, tam ba, en ne, ne, en relação ho, resolução número 8 de 2 mili 19. Mai be, ao mesmo tempo tam ba, administração municipal, hanu in, kata, A gente vai fazer uma cerimônia oficial da cidade de 30 de agosto. A gente vai fazer um serviço mountianos para a cidade de 30 de agosto. A gente vai fazer uma cerimônia de lojística para a cidade de 30 de agosto. Não é o primeiro-ministro, mas a gente coloca muito em limpeza, mas estamos em torno e pronto, nós estamos em torno, quase que a maioria dos funcionários da servizится, mas não é o primeiro-ministro, o governo voltou na área, o regresso de Rousseau, e nós vamos explicar para o primeiro-ministro, porque a gente está respondendo a cerimônia oficial em 30 de agosto, Depois, eu indico que a gente vai falar que o VVIP por dia não está fazendo n breves de seremão. Eu indico que a gente vai informar do Senhor Primeiro-Ministro que se vai fazer um parque de área. Em geral, o Pembro-Ministro ou o Pembro-Ministro, não é? Baco Moração-Goron Consulta Popular 30 de Agosto, Almeida dos Santos, Ferri Suárez, GMN. Governo lança programa piloto na Roma em Basuco e é suco do Tuto, município Manufari. Governo lança programa na Roma em Basuco e é suco do Tuto, município Manufari. Nesse programa piloto foi em Badaloulu, implementa o 8º governo, onde lhe jornalistas de turma terreno, onde desamina a informação sobre o progresso do desenvolvimento, onde o que acontece na nação e da lei, não recolha a informação se base a lei e a área rural. Foi no lançamento programa piloto na Roma em Basuco, Secretário de Estado de Comunicação Social, Merecio Akar Hateten, programa na Roma em Basuco, que o objetivo é atingir a desenvolvimento da comunidade e a área rural, que motiva a comunidade na participação e a proses de desenvolvimento. Programa na Roma em Basuco, iniciativa do governo, que realizam mensagem que teve o primeiro ministro, que dizia que tem que promover participação. O que eu participo, é uma informação. 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 O que eu participo, é um programa na Roma em Basuco, que eu participo, é um resultado da comunidade em Basuco. O que eu participo, é um resultado da comunidade em Basuco, que é um resultado da comunidade em Basuco. que eu participo, é um resultado da comunidade em Basuco. além da IASUKU ROTUTU. Se estabelecemos IASUKU LIURAI município Aileu, nós se alargamos para o município Ciraselou. Evaristo Maris, Jaime dos Santos, GMN. E também será acompanhado com informações importantes desse semana. A muito com a equipe de serviços de desenvolvimento de programas. Desejo um domingo de Itabuas Cira e para ser uma fiel para a semana. Adeus! Legenda Adriana Zanotto